Em 2012, infelizmente, quatro candidatos morreram no meio do pleito eleitoral São eles Edilberto Marques, prefeito de Joca Marques Edmundo Alves, vereador de Novo Oriente Gilberto Júnior, vice-prefeito de Disseu Arco Verde E Rodevaldo Souza, vereador de Amarante De acordo com a lei eleitoral, quando acontecem essas fatalidades A substituição é permitida Falecendo um dos candidatos no caso majoritário, prefeito ou vice Já que a chapa é indivisível, ela não pode ser dividida, fracionada O que ocorre? Sendo de uma coligação partidária, a coligação, então Ela até 10 dias, a contar do evento, da morte no caso Ela deve apresentar à justiça eleitoral o nome do substituto Para isso ela deve fazer uma reunião, os partidos que integram aquela coligação A preferência recai para o partido no qual o falecido fazia parte Na hora de fazer essa indicação Mas a própria coligação, ela pode deliberar de outra forma E encaminhar então à justiça eleitoral o nome do substituto Nesse momento não há como substituir candidatos ao cargo de vereador Como nós já transcorremos o prazo de 60 dias antes do pleito Qualquer falecimento de candidato a vereador nesse período Não é possível mais se fazer a substituição A lei 9.504, ela determinou expressamente E determina expressamente que essa substituição Para os cargos proporcionais Só pode ocorrer até 60 dias antes da eleição No caso, a coligação que tem um candidato que venha a falecer Ou partido, ela ficará desfalcada daquele candidato Desistências, renúncias e cassações seguem regras parecidas Se for o candidato a cargo majoritário De prefeito e de vice-prefeito Essa substituição será feita pela coligação Com preferência ao partido do qual aquela pessoa fazia parte No caso de prefeito e de vice-prefeito A substituição pode se dar até a véspera da eleição, do pleito No caso de vereador Somente se essa substituição se deu Esse evento se deu 60 dias antes da eleição Essa substituição se fará E essa troca, inclusive, com possibilidade de troca na urna eletrônica Se faz também O que é isso aí?